Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. Bófilo de Três Lagoas, chegando para mais um TVC agora nesta quinta-feira, gente, que crueldade que fizeram com uma cadeirinha e seus filhotes abandonaram ela lá no bairro Montanilha, gente, de cortar o coração. Notícias do setor policial, bicho pegou, hein? Notícias de Campo Grande, claro, promoção. Bora, TVC, agora. Olá, Israel, daqui a pouco iremos falar de estupro de vulneráveis e outros casos registrados nas delegacias de Três Lagoas, o que foi destaque no setor policial nas últimas 24 horas. Daqui a pouco, todos os detalhes no Bolseiro de Prata. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Você sabia que algumas doenças de pele podem ter como causa fatores emocionais? Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da LDO, do orçamento para o próximo ano, os principais investimentos para 2025. Já, já, todos os detalhes. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Muito bem, ao vivasso também, nas calorosas plataformas digitais desta quinta-feira, 23 de maio, dona Maria. 23 de maio. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Você está feliz? Estou triste, porque a senhora fica publicando calúnias ao meu respeito nas suas redes sociais. É calúnias, né? Calúnias? Jamais? Muito bem. Vamos aos destaques do programa de hoje. Agora eu quero ver, já que a senhora bagunçou todo o coreto aqui no meu roteiro. Agora que eu quero ver. Olha só, pessoal, hoje no TVC Agora nós vamos acompanhar aí uma crueldade imensa que está acontecendo lá no bairro Montanini. O bairro Montanini, para quem não sabe, ele é um bairro um pouco afastado da área central de Três Lagoas. E o que acontece? Pessoas estão indo até lá abandonar os animais. Cachorro, gato, gente, isso não se faz. É abandonar uma cadelinha caramelo lá com cinco filhotes. Ontem à tarde eu estive lá, só tinha três filhotes. Outros dois não se sabe se foram os animais ali que comeram ou se alguém passou lá e recolheu. Mas olha o tamanho da crueldade. Pois é, isso dói, né? Dói na alma, gente. Ó, Domingão, já sabe, né? Décimo quinto leilão de gado e utensílios em prol da rede feminina de combate ao câncer. Tá quase tudo pronto. Um churrasco impecável. Desculpa, é que eu tô pensando num churrasco. Um churrasco impecável. Pensando num churrasco. Que você pode saborear e também ajudar a rede feminina. E ó, doações, entendeu? Ainda podem ser feitas até amanhã, às 11 horas da manhã. Você pode. Lá na rede feminina de combate ao câncer. E você pode ajudar também trabalhando neste evento. Então procure a rede feminina e ó, faça aí a vida de pessoas serem ajudadas, né? Faça diferente. Muito bem, isso aí. Lei de diretrizes orçamentárias foi apresentado na Câmara. Daqui a pouco a Ana Cristina traz pra gente essa reportagem completa e o que impacta em nosso município. Pois é, já já eu chego também com a previsão do tempo, Israel. Porque tem um evento pra esse final de semana aqui em Três Lagoas. Um evento não, um mega evento. Um mega evento. Porque a massa de ar frio que está se deslocando, inclusive no Rio Grande do Sul, que tristeza. Já basta o que eles estão vivendo lá, chuvas e chuvas e chuvas e chuvas. Agora vem o frio e vem o frio muito denso. No sul, aqui do Mato Grosso do Sul, são esperadas, o Mário Vergan, temperaturas de 3 graus no sul do nosso estado. Será que chega em Três Lagoas? Três eu não sei, mas 11 tem previsão. Pois é, daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu quero ver você contar pra gente. E ó, você pode participar conosco através do nosso WhatsApp. 3-5-0-9-7-5-0-0, facebook.com.br, cultura.tvc, facebook.com.br, jpnews.ms. Isso mesmo. Por lá. Curtir. Por lá. Comentar. Por lá. E compartilhar à vontade. Tudo bem com o senhor? Como é que foi? De ontem pra hoje? Nossa, como pode brilhar tanto a pele dessa mulher, né gente? O que passou? Eu não tenho mais dinheiro. Hidratante? Ai, você bagunçou o meu cabelo. Ai, agora eu vou. O que passou? Hidratante? Eu não tenho mais dinheiro. O que passou? Maquiagem? Meu pagamento já acabou. Ou óleo de peroba? Isso daí é você, né? Cara de pau. Isso aí é você, né? Mas olha só, eu queria que tivesse realmente aqui uma câmera filmando os bastidores, sabe? Eu queria também. Mas olha que eu não queria. Porque a cadeira cativa lá no RH ia mudar de nome hoje. Não. Hoje mudaria de nome. É sua. Hoje mudaria de nome. Não quero ela, não quero ela pra mim. Vamos que vamos, porque hoje tá que tá, hein? Graças a Deus. E ele já chegou. Você viu? Arrasta pra cima e deixa o dinheiro cair, ó, na conta. Para dicas, Pedrinho. Opa, siga aí Pedrinho. Arroba Pedrinho, 7 Farma, todas as plataformas digitais, dando dicas de moda, perfumaria e o melhor, como ganhar grana. Ativa o sininho. TVC agora? Está no ar. Tvc agora. Tvc agora. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Festival de Ofertas Lojas G. Feirão Imbatível Diversos, de R$ 18,99 por R$ 13,99. Varal de Chão Buenos Aires, Coabas, de R$ 99,99 por R$ 69,99. Caixa Térmica Popstar 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 69,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 meses, nos cartões, sem nada de juros. Festival de Ofertas Lojas G. Mês das Mães, do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99, na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Nesta quinta-feira as temperaturas começaram na casa dos 20 graus aqui entre as lagoas. E a temperatura máxima pode chegar até 33 graus hoje aqui na nossa cidade. Antes de falarmos como que vai ficar o tempo amanhã, sexta-feira e no final de semana, vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo hoje aqui na nossa cidade. Por quê, gente? Olha aí, imagens aqui do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. E olha, gente, tempo firme, aberto, não tem nuvens aqui entre as lagoas. Quem olha assim, fala, ah, está fresquinho, está ventando, coisa que não acontece muito aqui na nossa cidade, né? Tem um ventinho gostoso. Mas hoje a máxima é de 33 graus. Aí você olha para esse solzão aqui, ó, iluminando e fala, não, gente, não é possível. Mas sim, é possível, gente. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, vem chuva e frio por aí. Hoje seria o último dia, né, que os termômetros aqui de Três Lagoas e algumas cidades da região leste registram temperaturas acima de 30 graus, pois nos próximos dias a previsão, principalmente aqui na nossa cidade, será de, no máximo, 28 graus. E amanhã tem 50% de chances de chuva para a nossa cidade. Será, meu Deus? Será, a gente está precisando, né? Porque o tempo está seco, calor aqui em Três Lagoas, intenso, a gente precisa dessa chuva. Então, hoje a máxima é de 33, amanhã as temperaturas já começam a cair aqui na nossa cidade e algumas cidades da região leste. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o tempo. Olha só, tem previsão de chuva para Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. Três Lagoas amanhã é mínima de 20 e máxima de 28. Brasilândia é mínima de 19 graus e máxima de 26. Em Água Clara, mínima de 19 e máxima de 28 graus. A Aparecida do Tabuado, por lá, vamos saber como que fica o tempo, se está sol, se está chuva, como que vai ficar a temperatura aí, né, de Aparecida, porque, olha, chuva nessas três cidades, nós já falamos. A Aparecida, olha, mínima de 20 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 32. Inocência, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Sol entre nuvens, não tem previsão de chuva para essas cidades, porém, ó, a mínima já começa lá embaixo. Quem sabe passe um friozinho por lá também na próxima semana. Israel Espíndola. E daqui a pouco nós vamos até Campo Grande, por lá, para saber como é que está aí a expectativa dessas mudanças no tempo. Porque agora nós vamos falar da Secretaria Municipal de Finanças e Receita e Controle, que realizou na quarta-feira a audiência pública para a apresentação e discussão, inclusive, do projeto de lei diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2025. A audiência pública foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal de Três Lagoas e, desta vez, com um número maior de participantes se comparada a outras audiências. A LDO tem como principal finalidade orientar na elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social de Investimentos do Executivo e do Legislativo. O diretor de Finanças da Secretaria, Reinaldo Anjos, destacou a participação da população no evento. Fizemos hoje uma audiência de apresentação da LDO, onde hoje uma participação efetiva da população, isso foi muito gratificante. A população participando ali na ponta, vendo como funciona o planejamento do município, isso é muito bom. Gostaríamos de ter aqui o auditório cheio sempre, lotado, isso é muito bom mesmo. Na enquete nós fizemos aí, tivemos 672 pessoas que participaram, dentre os investimentos que estão propostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as metas para 2025. E isso fez com que a população fizesse ali a sua opção, o que ele acha mais importante e, com isso, a gente vai estar priorizando as ações para o ano de 2025. Hoje nós fizemos essa divulgação, tivemos aqui alguns debates muito interessantes em relação à questão dos servidores públicos, até o próprio Cinturão Verde, o pessoal veio aqui para a gente dialogar sobre algumas metas que podem atingir o benefício para eles. E isso foi muito bom. Espero que as próximas audiências a gente tenha esse alcance. Durante a audiência pública, o que chamou a atenção também foi a participação dos moradores do Cinturão Verde, que mais uma vez compareceram ao Legislativo para cobrar melhorias e uma definição para o local. O morador levou, inclusive, um cartaz demonstrando sua indignação com o que vem ocorrendo nesta área da cidade. Segundo o diretor de Finanças, Reinaldo Anjos, o Cinturão Verde recebe melhorias, assim como os demais bairros. Então, o Cinturão Verde nós temos ele como um bairro, né? Então, ali a gente oferece os serviços básicos, que é saúde, a questão de educação no entorno, nós temos ali o patrulhamento, que é feito, nós temos os agentes de saúde que fazem o acompanhamento. E nós não temos algo específico, porque é uma área que está se discutindo ainda. Não tem como a gente construir uma escola lá dentro, um posto de saúde. É uma discussão muito mais ampla, né? Algo que o município vem se discutindo há vários anos. O próprio Legislativo acho que vai ser objeto de audiências específicas, né? Tanto com a parte jurídica, para que eles possam chegar a um consenso de como vai se comportar a questão do Cinturão Verde. O diretor destaca quais são os setores que devem receber mais investimentos para o próximo ano. Então, interessante, sempre infraestrutura, asfalto e drenagem, sempre. Educação, nós tivemos aí uma participação efetiva em escola de tempo integral. Se a gente pegar a saúde, foi uma participação muito legal, assim, a votação em reforma da clínica da criança. Então, se você pegar em alguns pontos, como na assistência social, nós temos ali o centro de convivência do idoso, no esporte, construção de parques aquáticos, um parque aquático. Então, se verificar, são ações que realmente vão sanar ali algumas deficiências do município, vão ampliar os serviços e vai atender o cidadão lá na ponta. Durante a audiência pública, foram apresentados dados da evolução das receitas e despesas e a projeção de arrecadação para os próximos anos em Três Lagoas. De acordo com a LDO, o orçamento para o próximo ano prevê uma arrecadação de R$ 1,4 bilhão. Ou seja, a cada ano, o orçamento de Três Lagoas apresenta uma evolução. Nós temos ali, estimado ali, fizemos uma previsão de R$ 1,4 bilhão. Estamos sofrendo agora com algumas percas de arrecadação, tanto no governo estadual como federal, mas nós vamos estar avaliando isso. Até agosto, no meados de agosto, a gente vai ver se confirma realmente esse orçamento. Se confirmar, a gente vai trabalhar ele em cima de R$ 1,4 bilhão para o ano 2025. Ou seja, vai apresentando uma evolução a cada ano. Sim, correto. Três Lagoas vive uma situação linear. Se nós pegarmos aí, quando a gestão Angelo Guerreiro assumiu, no ano de 2017, nós tínhamos um orçamento de R$ 485 bilhões. Hoje, nós estamos falando de uma execução de R$ 1,3 bilhão. Então, isso é fruto de uma evolução do próprio município, com um polo industrial forte e com também a credibilidade do prefeito Angelo Guerreiro, buscar recursos tanto na esfera estadual, na esfera federal. Com isso, o município ganha muito. A gente tem recursos, tendo recursos a gente consegue investir. em maiores serviços para a população. Muito bem. E a audiência pública foi justamente para discutir onde será aplicada aí toda essa verba. Tá bom? Muito bom. Vem para cá, porque o TVC Agora você sabe, né? Além de informação, dicas para você fazer economia e de saúde. De Mário Verdana. Pois é, Israel. Pedrinho da Sete Farmas já está aqui. Pedro, tudo bem? Bem, Mário. Como você está? Estou bem. Ó, agora não tem mais desculpa, viu, gente? Academia, pré-treino, pós-way. Tudo hoje aqui ele trouxe para a gente. Para mim, para você. Porque só na Sete Farmas tem esse preço de levar para casa. Agora, Pedro, você que entende que é uma aromba, né? Da Sete Farmas. Conta tudo para a gente aqui. Como que funciona? Quem pode tomar? O que você trouxe para a galera? Mário, vamos lá. A Sete Farmas tem a linha completa. Temos da Max, da Probiótica. Linha completa. Você encontra nas três lojas, tá bom? Temos oferta também no Whey. Para alimentação, o pessoal não se alimenta direito. É tomado Whey. Tem o pré-treino, aquele igual o Israel. Não gosta de fazer uma caminhada. Está meio cansado e tal. O pré-treino para o Israel para dar um ânimo. Tá bem, Israel. Levantar os pelos, né? Ó, levanta. Levanta no começo. Levanta no começo, mas depois para. Temos também a creatina, excelente de venda, campeã de venda. Ela ajuda na memória, na fadiga do treino, pro treino, pré-treino, tudo. Tudo. Ajuda até na fase adulta, quem tem ajuda ao combate ao câncer, tudo. Gente, que legal. Isso. Temos também da Probiótica, a linha completa. Mari, temos. Ó, então esse aqui, menos criança. Menos criança. Só adulto. Adulto, idoso. Os médicos recomendam também, é excelente. Gente, é a única suplementação recomendada, né? Que não tem contra-indicação nenhuma. Que não tem contra-indicação. Adorei, Pedro. E os valores? Vamos falar os valores agora para o pessoal. Ó, temos essa aqui da Max, ela sai, acho que é de 900 gramas, né? Isso, 900 gramas, ela sai por apenas R$ 119,99. Ó. Esse pré-treino, excelente da Horus, da Max, ele sai por apenas R$ 136,99. Temos a creatina de 150 gramas e de 300 gramas. A de 150 gramas, ela sai por apenas R$ 73,99. E de 300 gramas, ela sai por apenas R$ 129,99. Aí temos em cápsula também, tá? Temos também o termogênico em cápsula, tá vendo? Tem gente que não gosta de ficar tomando pó, fica com dor no estômago, né? Excelente produto. Isso aqui, por exemplo, esse é o Whey, né? Isso. Dura quanto tempo, mais ou menos? Depende da dosagem, normalmente dá um mês e meio, né? Vamos dizer assim. Ah, gente, compensa. Compensa, se você pegar aqui a R$ 119,99. E dividir aí, né, por 30 dias, sei lá, isso compensa muito. É a pessoa que tá o dia a dia, não dá pra fazer aquela alimentação correta, né? O Whey é o mais usado. Exatamente. E outra, gente, é pra sua saúde, né? Então, assim, não meça esforços para a sua saúde. E isso aqui eu consigo comprar no cartão Sete Farma? Consegue dividir, mas tem seis vezes. Até em seis vezes, gente. Cartão Sete Farma com até 45 dias pra pagar, você pode dividir as suas compras em até seis vezes. Aqui em Três Lagoas, três lojas pra melhor atender você e logo, logo teremos a quarta loja da Sete Farma. Pedro, WhatsApp, por favor. Loja 1, 99185-5418, loja 2, 9108-7836, loja 3, 9316-7234. Olha aí, anota, já manda a sua mensagem, tira todas as dúvidas, porque, olha, tá pra levar pra casa esse... Na verdade, esse kit, né, dá pra levar. Esse kit dá pra levar, dividir, manter, dar uma entrada, divide, até mais vezes dá pra fazer pro cliente. Uau, gente, olha aí, o cliente sempre tem a preferência lá na Sete Farma. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Mari. Israel Espíngula. Muito bem, segura aí, seu Pedrinho, pode ficar, não, segura aí, segura aí. Vem aqui, Natan, por favor, deixa eu dar um pulo ali também, só pra fazer uma complementação. Foram longos, longos anos nessa vida de atleta, né, e aí eu acabei, a gente acaba adquirindo conhecimento. Né, seu Pedrinho? Isso mesmo, Rafael. Prazer em ver o senhor, viu? Rapaz, aqui, eu ia te falar sucesso. Gente, toda suplementação alimentar, primeiramente, é preciso que você tenha, adquira aí junto com o seu nutricionista. Para pessoas que têm uma queima calórica muito intensa, para atletas, né, que estão na musculação, no ciclismo, na atação, é indicado você entrar com a suplementação. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, de casa, é esse aqui, ó, esse suplemento aqui, ó, a creatina. Inclusive, fizemos uma matéria, porque de tão popular que está ficando a creatina, e começaram a falsificar. E essa marca aqui, a gente não precisa, né, vai fazer o quê? O patrocinador está aqui, o nosso set de forma, tem o cuidado de vender uma das mais recomendadas do mercado, inclusive por médico. Então, troca uma ideia para o seu médico, fala assim, doutor, o que você acha de eu fazer a ingestão da creatina? Muitos vão falar, pode tomar, outros vão falar, não. Mas, gente, realmente, a creatina está se popularizando, porque ela ajuda, mesmo você sendo sedentário, ela ajuda na parte cognitiva, ou seja, na área cerebral. Então, realmente, dá uma pesquisada sobre a creatina. E tudo isso daqui, gente, não é anabolizante, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, isso aqui para não deixar ser bombado. Não, isso aqui é suplemento alimentar. Se você está tendo uma baixa alimentação, onde precisa aí do whey, que é nada mais é do que o produto do leite, você entra com o whey. Se você precisa da creatina, que vai ajudar na massa magra, vai tomar a creatina. Se você precisa de um ânimo, um up, vai tomar um termogênimo, tá certo? Muito bem, era isso que eu precisava falar. Muito obrigada. Porque tem muita gente. Adorei. Muita gente acaba, né, falando bobagem. É, e eu não tomo, eu não tomo nenhum desses. E isso é muito importante. Muito obrigada, Israel, que tem ido lá. Tá? Vem comigo, Natan, porque agora nós vamos até Campo Grande, onde está o meu amigo Gerson Vassov, que tem aí os destaques desta manhã. Ô, Gerson, por favor, Gerson, destaque, muito bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje também é na área da saúde, viu? Vi você aí explanando os seus conhecimentos no esporte, também na suplementação. Um grande atleta do grupo RCN. E agora, aqui em Campo Grande, a pauta também é na área da saúde, porque a Secretaria Estadual de Saúde realizou, então, um simpósio aqui na capital. É o segundo simpósio estadual de prevenção do óbito materno, fetal e infantil. Isso foi, então, realizado aqui hoje com o tema Construindo Estratégias de Enfrentamento. Esse simpósio é para os profissionais da área da saúde, aqui de Mato Grosso do Sul, não só aqui da capital, mas também como do interior, para formar mais informação e capacitar cada vez mais esses profissionais para a gente conseguir aí, ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos meses, conseguir diminuir o número de mortalidade materna, infantil e também fetal aqui em Mato Grosso do Sul. Falando sobre os dados, inclusive, nós tivemos aí alguns dados levantados juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde, para a gente ter uma noção de como é que está esse panorama aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Óbitos maternos, nós tivemos aí uma redução boa dos últimos anos para cá, isso falando de 2021 para cá. Em 2021, nós tivemos 54 óbitos maternos, em 2022, nós tivemos 23 e em 2023, no ano passado, esse número diminuiu para 22 óbitos maternos. Esses números, eles vêm diminuindo e também o que eles, muitos dos profissionais que estão por lá disseram, né? Eu consegui conversar com alguns deles. Eles disseram que 90% dos casos de mortalidade materna, eles podem ser evitáveis, então é preciso que esses profissionais estejam mais capacitados. Então, a gente viu esse número diminuindo. Este ano, agora, em 2024, nós tivemos seis óbitos maternos, até o momento, aqui em Mato Grosso do Sul. Mas o que mais preocupa as autoridades e também os profissionais são os óbitos infantis. Para a gente ter uma noção aí, neste ano, nós tivemos 177 óbitos fetais em Mato Grosso do Sul e óbitos infantis foram 166. Mas o que mostra que esses números são preocupantes é que eles vêm aumentando desde 2021. A gente viu aí que os óbitos maternos vêm diminuindo, mas os óbitos infantis vêm aumentando desde 2021. Em 2021, a taxa de mortalidade infantil de Mato Grosso do Sul era de 10,68. Em 2022, esse número subiu para 12,27 e em 2023 para 13,57. Neste ano, com esses números que eu já passei para vocês de óbitos, nós já estamos em uma taxa de mortalidade infantil de 13,31. Então, esses números vêm aumentando. Eu conversei com o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões. Ele disse que esses números vêm aumentando a partir de 2021 por conta da pandemia. Então, após a pandemia, muitas pessoas acabaram cuidando menos da saúde. Nós tivemos também alguns casos prejudiciais aí na saúde, também sobre os profissionais de saúde. Então, nós tivemos aí esse aumento dessa mortalidade infantil. Então, por isso, esse simpósio sendo realizado. Ele tem uma ampla programação aqui de dois dias aqui em Campo Grande. Hoje teve início e vai até às cinco e meia da tarde, ainda com algumas palestras e oficinas. E ele continua amanhã também pela manhã, a partir das oito e meia da manhã até às três horas da tarde, também com palestras e oficinas. Esse evento vai abordar práticas, programas, projetos e o manejo de questões e situações clínicas que envolvem a programação da saúde durante e após a gestação. Uma das profissionais que eu conversei por lá nesta manhã é a enfermeira obstetra e coordenadora da saúde da mulher, criança e maternidade da Secretaria Estadual de Saúde, a enfermeira Andriele Gomes. Ela me disse que a maternidade, a mortalidade materna e infantil é um indicador de realidade socioeconômica de um país e da qualidade de vida de sua população. É o que ela explicou. E ela disse que para diminuir a mortalidade infantil já existem algumas ações sendo realizadas aqui em Mato Grosso do Sul, mas todos esses detalhes e informações e também essas entrevistas vão estar disponíveis em uma matéria lá no nosso portal RCN67 para quem quiser conferir depois, Israel. Tá certo, Gerson. Olha, Gerson, eu vou fazer só um pequeno adendo que você disse aí. Grande atleta lá no passado, tá bom? Que agora no futuro, pai, esposa, casa, é vassoura e balde. Gerson, conta pra mim rapidão que o nosso tempo tá curto. Como é que tá o tempo aí em Campo Grande, meu amigo? A frente fria já começou a dar os ares por aí? Olha, já tivemos sim uma diminuição de temperatura novamente por aqui. Nos últimos dias nós tínhamos aí mínimas de 23, 22 graus. A mínima esperada pra hoje aqui em Campo Grande é de 18. Então a gente vê nessa temperatura caindo, mas a máxima ainda continua alta. A máxima é de 32 graus hoje, agora faz 30 aqui em Campo Grande. Então por enquanto calor aqui na capital, mas com a mínima reduzindo a gente já vê que o friozinho vai chegar ali perto da noite com o passar do dia. O esperado é pros próximos dias, tá? Por exemplo, amanhã nós temos 22 de máxima e a mínima 13 graus aqui em Campo Grande. E no sábado a máxima será de 18 e mínima de 12 graus. Então esse final de semana vai ser de baixas temperaturas aqui em Campo Grande. Muito bem, seu Gerson Vassofi, obrigado aí pela sua participação trazendo a notícia direta de Campo Grande. Uma ótima tarde de trabalho e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Inclusive, espero que o seu destaque amanhã seja. Israel, choveu aqui em Campo Grande, tá chovendo, o ar está mais úmido e a temperatura baixa. Tá bom, Gerson? Combinado? Assim esperamos também aqui na capital, que a umidade do ar melhore logo, né? Muito bom trabalho pra vocês aí em Três Lagoas também e até amanhã. Muito bem. Gerson Vassofi, direto de Campo Grande. Mari Verdam? Chegou a sua vez, é a sua mesma estar aí no sofá acompanhando a gente. Chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, gente. 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade, sua grande oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível. 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não pode ficar de fora dessa. Pega já o seu telefone e ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muitas doenças de pele podem ser causadas por efeitos que estão ligados aos fatores emocionais. Uma sobrecarga de estresse, por exemplo, pode fazer com que o corpo reaja de uma forma inesperada. Confira na reportagem de Emerson William. É como dizem, se o nosso psicológico não está bem, nada vai bem. E se não tratarmos o nosso bem-estar emocional, ele pode causar alterações de dentro para fora do corpo, com doenças que são desencadeadas pelos distúrbios emocionais. Esse foi o caso de Andrea, que há algum tempo estava com o emocional abalado. O corpo dela foi dando sinais de algo que não estava bem. Até que um dia, tudo mudou. Fez um ano agora em abril que eu descobri a psoríase na minha vida. Ela veio de uma forma silenciosa, mas a princípio ela tomou um avanço que eu não me dei conta. E quando, de uma noite para o dia, ela foi do pé à cabeça, de forma dolorida, de forma que eu mesma não me reconhecia. Andrea buscou a ajuda de profissionais médicos para entender o que estava acontecendo com o próprio corpo. Foram dias de consultas e exames até receber o diagnóstico correto e iniciar o tratamento. O que foi um alívio para ela. A psoríase veio como um baque para Andrea. E ela precisou se abrir para a terapia, que antes era contra, para receber a ajuda que precisava. Quando eu me dei conta, eu não conseguia esconder. Tipo assim, a maquiagem não escondia, a base não escondia, nada escondia. Tipo assim, as lesões. E aí com isso, o emocional cada dia ficava mais abalado. Porque aí eu não queria sair de casa, eu não queria conviver com as pessoas. Eu tinha vergonha, eu não ia no mercado. Eu tive que parar com a minha profissão, porque eu atendia, né? E eu ficava com vergonha. E a aceitação foi a parte mais difícil, porque eu não me aceitava. Então, esse período que eu tive que aprender a aceitar, a conviver com isso, foi o período mais difícil. E assim, mulheres, autoestima é tudo, né? Tipo assim, às vezes você está ruim por dentro, mas por fora você passa uma maquiagem e segue. E o meu não, eu não conseguia esconder. Então, tipo assim, eu tentava passar uma maquiagem e ficava pior. Tentava, tipo assim, colocar uma brusa de mão comprida, tipo assim, não conseguia esconder. Em muitos casos, o corpo vai dando sinais de que a doença está se manifestando. Mas muitas pessoas não percebem, como explica a psicóloga Cláudia Moreira. Uma sobrecarga emocional que abala o psíquico e que vai sobrecarregando. Aí os primeiros sintomas iniciais, que são leves, a pessoa geralmente não presta atenção. Por não se conhecer, não entender esse bastidor da mente. E também não ter esse nível de consciência de que o emocional e o psicológico, eles que mandam, né? Está por trás de toda a prática, não vou falar de todas, mas na grande maioria das doenças em si. É, tirando as genéticas, né? E pré-disposições. Então, a pessoa não dá atenção. Aí vai evoluindo. Sobrecarga de cortisol, né? Muito cortisol, noradrenalina no organismo, vai baixando a imunidade. E com o tempo, isso pode ir desenvolvendo uma doença de pele. Além da psoríase, os distúrbios emocionais também podem causar outras doenças de pele chamadas de dermatoses. Sendo as principais o vitíligo, a dermatite atópica e seiborreica, urticária, acne emocional, rosácea e também podem ocasionar queda de cabelo. A dermatologia explica que a ligação embrionária entre algumas camadas da pele e o sistema nervoso central são correlacionadas pelas origens de cada uma. O fator emocional é a principal causa do surgimento destas dermatoses. Mas as pessoas que as desenvolvem já são pré-dispostas, como explica a dermatologista Maria Angélica Gorga. E essa manifestação na pele, ela está diretamente também relacionada com a pré-disposição genética. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma tendência genética de ter uma doença autoimune, por exemplo, como a psoríase, ela vai ser desencadeada e agravada com o desequilíbrio emocional. Essa é, acho que, uma das mais relevantes que hoje a gente vê no dia a dia. Também o vitíligo, que é autoimune, que são as manchas brancas, que é o sistema imune agride, os melanós que produzem a cor na pele e as manchas ficam brancas. E os pacientes falam, correlacionam, que quando passa um estresse maior, um desequilíbrio maior, as manchas aparecem ou ficam maiores, ficam mais evidentes. Dermatite seborreica, que é uma bem comum, que é uma descamação, ele tema na face, na região central, principalmente da face, descamação no couro cabeludo, também é muito comum. O melhor método para quem está passando por esta situação é um tratamento combinado, que envolve profissionais da psicologia e dermatologia. E se caso for recomendado, também da psiquiatria. Mas muitas pessoas acabam tratando essas doenças como se fosse estética, o que pode ser danoso, como avalia dermatologista. Mas no caso da psorias, muitas vezes, a gente tem que pensar na parte sistêmica. Então, não só cremes, diatantes, pomada de corticóide, mas às vezes a pessoa tem que tomar o medicamento, porque ela pode ter no futuro, por exemplo, hipertensão arterial, obesidade, resistência à insulina, diabetes. Então, tem que ser uma abordagem médica. Isso é um outro fato importante, outra coisa importante, porque às vezes a pessoa fica tratando sozinha, ou fazendo tratamento estético, no caso da rosácea, no caso da dermatite seborreica. Isso não é um tratamento estético, é um tratamento médico. O efluvio telógeno, que é a queda de cabelo, fica fazendo terapia capilar, às vezes, não desfazendo desse tipo de terapia, mas o efluvio telógeno mais grave, tem que ser feito outras abordagens. Vitíligo, isso o pessoal, o vitíligo, quase não procura mesmo tratamento estético, vem geralmente no médico. Mas rosácea, dermatite seborreica, muitas vezes, psorídeas, às vezes, fica se automedicando, e não é interessante. Tem que ter acompanhamento médico-dermatologista. Pessoas com uma sobrecarga emocional também podem desenvolver as psicodermatoses, que são causadas por lesões na pele provocadas pela própria pessoa, como uma forma de se aliviar do estresse emocional. Estas feridas também precisam de cuidados médicos adequados. Então, o mais comum, por exemplo, em crianças, principalmente, é arrancar o cabelo, que a gente chama de tricotilomania, embora a gente veja isso também nos adultos, mas em crianças é muito comum e tem aumentado muito. As dermatites autoinfligidas, como você falou, que a gente chama de escoriação neurótica, quando a pessoa vai, por exemplo, arrancar pedaços mesmo da pele, ou falar que sente coceira e aí ela cutuca a pele. E, às vezes, a pessoa até sente isso. Não seria como coceira, seria assim, pela eliminação dos neurotransmissores, ela sente pinicar a pele, ela sente isso. E aí ela acaba se coçando, arrancando pedaços. E autoinfligindo, às vezes, já é diferente, cortes, queimaduras, é muito comum a gente ter visto hoje em dia nos adolescentes. O acompanhamento profissional é indispensável para o tratamento de casos como estes, que pode prevenir a evolução dos quadros emocionais já agravados e evitar maiores lesões na pele ou o avanço destas dermatoses. A psicóloga diverte para uma sobrecarga destas emoções, que podem se acumular caso a pessoa não busque uma ajuda profissional. E se nós não priorizarmos, não entendermos que o nosso emocional, o nosso psicológico é prioridade, a gente vai continuar sofrendo muito. Aí, a pessoa, será que a pessoa precisa chegar nesse nível de sofrimento para ela buscar se priorizar, para ela olhar para ela como prioridade? Não, não precisa. Então, nos primeiros sintomas, já busca ajuda psicológica. Não é só o psiquiatra, que é a medicação, mas o psicólogo, os dois, o psiquiatra e o psicólogo, que geralmente é o que vai realmente ajudar a pessoa a superar aquela dificuldade. Se está com sintomas, é porque está sobrecarregado. Então, só o psiquiatra não vai resolver. O psicólogo tem que estar também acompanhando essa pessoa, porque a causa é fundo emocional. E sabe o que é bom para você controlar suas emoções? Uma boa caminhada. É verdade. Uma pedalada, uma conversa. Olha, já aliviei muito. Muito. Não, uma caminhada você não tem noção. Vocês acham que eu suporto esse estresse todo, né? Aqui é como? Eu saio daqui e vou fazer uma caminhada, vou pedalar. Porque esse estresse aqui que a gente passa, né? Esse estresse... Você está falando de mim? Difícil. Você está falando de mim? Vou nem falar nada para você, tá? Eu vou falar uma coisa. Só uma coisa. Amanhã, dona Mari? Tem. Amanhã tem. Amanhã tem sorteio da seletiva para o mês de maio. Dia 8 de junho... Amigo. Vai ter a gincana. E eu, Israel, nossa equipe, você... Ah, bom. Você, se você participar... Você está me escalando, vai para o dia 8 de junho de novo. Não, a gente vai estar lá. A gente é muita gente. Você não vai... Eu vou estar lá porque eu quero ver você... Eu também. É isso que eu estou querendo dizer. E falar, estou na final desta promoção que vai sortear mais de 200 mil em prêmios. Porque a casa tem... Tem energia solar. Da onde? Da Ener3. Tem internet. Da DMS Fibra por um... Ano. Exatamente. Mas você sabe o que eu estava pensando aqui, amigo? Deixa eu te falar uma coisa. Essa promoção começou lá no início do ano, né? Foi. Nós já estamos no meio do ano. Tem várias... Calma, ainda não. Tem mais ainda. Gente, não. Hoje já é 23. Meio do ano é semana que vem. Mas calma. Segura a emoção. Já estamos no meio do ano praticamente. Essa promoção tem várias fases. E a gente começa a ficar assim, ansioso a cada etapa. Agora, a minha ansiedade é para essa final, que já é em outubro. E tem muitas surpresas ainda que vocês não sabem. Então, ó, não perde tempo. Rápido intervalo, porque no próximo bloco, meu amigo, o bicho pegou. E tem o tal do de menor. Ah, não. Tem o tal do de menor aprontando. E o bicho não é de se criar em casa, não. É o bicho do cão. Menino, segura aí. Vem aí o pulseiro de prata. Já, já. BBC Agora Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia casa com seus sonhos. Mês das Mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Festival de ofertas, lojas de... Secador de saladas, 2 litros e 800, de R$ 29,99 por R$ 19,99. Ecessaire preta com dois zíperes, de R$ 29,99 por R$ 19,99. Assadeira oval com tampa 1,5 litro ou retangular, sempre. 1 litro e 800, de R$ 44,99 por R$ 29,99. As lojas de parcelam suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de ofertas, lojas de... Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lanço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No MSCAP tem dinheiro na mão para a conta ficar azul. E uma S10 Cabine Duplo é só para Mato Grosso do Sul. Aqui o sistema é bruto. No giro da sorte, 20 prêmios de R$ 2.000. No primeiro sorteio, R$ 11.000. No segundo, R$ 12.000. No terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, uma S10 Cabine Duplo. Isso mesmo, uma S10. MSCAP, ajude e concorra. Não é bichinho de se criar em casa. Já dizia um repórter policial lá na capital. É, meu amigo, bicho é virado no giraia. O trem é do mal mesmo. Foi enviado para atazanar. Mal deixou a unidade educacional. Presta bem atenção na capivara do rapaz. Unidade educacional, a UNEI. E adivinha por que ele estava lá? Por homicídio. Com apenas 15 anos, dona Mari Verdana. Com apenas 15 anos, a ficha criminal dele, ó. É vasta. Deixou a UNEI e foi, sabe, atazanar quem? Ameaçar de morte, sabe quem? A própria mãe. Exatamente. A própria mãe. O tal do Di Menor ameaçou a mãe de morte e ainda furtou o botijão de gás. Agora adivinha, né? Pra que que ele ia furtar o botijão de gás? Hã? Chuta? A mardita. A mardita do capeta. Ei, rapaz. Alfredo Neto comigo ao vivo, direto das ruas. Esse daí, Alfredo, não é leitinho e pãozinho que ele quer ser tratado não, meu amigo. É perigoso, viu? É, Israel, perigoso e sabe os caminhos das pedras. Homicídio a qual ele estava internado, ele teria participado aí com mais outras quatro pessoas do sequestro, julgamento e execução e também da desova do corpo de um jovem de 19 anos em 2022. Depois de cumprir aí esta pena sócio-educativa, na UNEI, a unidade educacional Tio Aurora foi colocada em liberdade, voltou para o seio familiar, mas não teve recuperação. Novamente nas drogas, passou a ameaçar a família toda, mãe, pai e ainda na tentativa de pegar o botijão de gás ali para poder trocar por entorpecentes, sendo impedido, passou a ameaçar a mãe e o pai, a qual precisaram ir na delegacia. O mesmo levou aí o botijão de gás para o entorpecentes e com medo do próprio filho, os familiares procuraram a delegacia porque ele é, segundo os familiares, perigoso, Israel. Como já participou aí junto com a facção criminosa do sequestro, julgamento e também execução do jovem de 19 anos em 2022, lá no bairro São João, o mesmo coloca a medo da família e também nos vizinhos. E a polícia civil vai ficar responsável pelo inquérito policial e tentar aí levar esse adolescente para a delegacia onde ele vai prestar esclarecimento sobre mais esse ato infracional de ameaça e furto e assim, quem sabe, a vara da Infância e Juventude poder analisar e ver o que pode fazer, já que a família sente-se intimidada, sente-se com medo e insegura com o adolescente estando liberto, estando ali no seio familiar com medo do que possa acontecer, Israel. Que coisa, meu amigo! Segura aí um minutinho, Alfredo. Gente, quando a gente fala aqui que a instituição família, a instituição família está sendo bombardeada e está sendo devastada, é por isso. Olha, preste bem atenção no que o Alfredo disse, gente. O jovem tem apenas 15 anos. Eu, com 15 anos, até publiquei hoje uma foto minha no Instagram, eu só queria saber de andar de bicicleta. Meu pai brigava comigo para descer da bicicleta. Juro pra você, meu pai brigava comigo. Vai estudar, guri! E eu queria bicicleta. Vai jantar! E eu queria andar de bicicleta. Esse, com 15 anos, já passou pelo tribunal do crime, já participou de sequestro, de roubo, de tráfico, de homicídio. E agora, foi ameaçar a mãe. Me dê, papai! Que coisa, hein? Que coisa mais triste. Que coisa mais triste. A instituição família vem cada dia sendo bombardeada por essa conversa dessa maldita erva do cão aí. Drogas, prostituição, e tudo pode. E não pode brigar mais com o filho. E não pode mais dar sermão no filho. E aí vai virando. Aí vai virando. É o marido que deixa a casa pra ir pra bebedeira, pro alcoolismo. É a mulher que larga tudo pra ir também viver lá no alcoolismo. Ninguém vai passar pano pro lado de ninguém, não. Tem mulher que tá deixando a vida aí pra ir pra beber, não tá escrito. E a família vai indo pelo ralo. E a família vai indo pelo ralo. E a família vai indo pelo ralo. E o jovem de 15 anos, com uma vasta ficha criminal, aprontando e querendo cometer aí o segundo homicídio, né? Que coisa. Muito triste, viu, gente? Volta com o Alfredo. Dois casos de estupro de vulnerável foram registrados na delegacia da Dan. Conta pra gente, Alfredo. Isso mesmo, Israel. Foi registrado ontem dois casos de estupro de vulnerável. Casos esses que não têm correlação um com o outro. São casos distintos. O primeiro é de uma criança de 9 anos, uma menina, que a mãe teria sido informada pelo Conselho Tutelar do fato e aconselhado a buscar auxílio policial. O caso teria acontecido na terça-feira, dia 21, e ontem, 22, a mãe procurou a Dan, aonde registrou o boletim de ocorrência. Como está em segredo de justiça, não tem as informações de como aconteceu, quem seria o suspeito, aonde ocorreu os fatos. Apenas ali as informações básicas. O caso é esse que segue investigado pela Dan. No mesmo bairro, aonde a gente tem que manter em sigilo para não identificar essas crianças, uma outra menina de 10 anos teria relatado para a mãe que na escola teria sido, teria as partes íntimas ali acariciadas por uma outra pessoa. Ela chegou a passar o nome dessa pessoa e a polícia civil foi visitada aí pela mãe dessa criança que registrou o boletim de ocorrência dessa menina de 10 anos, que também teria sofrido estupro de vulnerável. Casos esses que seguem investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher e o que chamou a atenção, Israel, que temos aí há alguns dias que não era registrado essa situação de estupro de vulnerável que volta a ser registrada em Translagos novamente. Coisinha, Alfredo. Obrigado, viu? Pode vir para cá, por favor, as imagens, que a gurizada da escola está saindo ali, já fazendo graça já lá. Muito bem, Alfredo, obrigado pela sua participação. Pode tirar, diretor, por favor, a imagem do Alfredo. Isso, diretor. Vamos acordar, diretor. Fica a noite toda no estado de videogame. Mari Verdun, recado para o povo, porque esse final de semana... Eu não vou nem falar. Gente, esse final de semana, o título de capitalização MS Cap, se eu falo, o olho gordo vai vir para cima. Se eu falo, o olho gordo vem. Deixa só ela falar. Fala, Mari Verdun. Gente, MS Cap, eu e o Israel, a gente já vem de uma novela. Por quê? A gente fica brigando porque a gente quer esse prêmio para nós. Ajudar, a gente já ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, né? Que é o mais importante de tudo isso. Mas, feito isso, tem os prêmios. E eu e o Israel, a gente sempre fica. Agora, esse domingo, eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena ajudar e vale a pena também ganhar o prêmio. Porque olha só o que vem por aí. A produção do MS Cap é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. No MS Cap tem dinheiro na mão para a conta ficar azul. E uma S10 cabine dupla só para Mato Grosso do Sul. Aqui o sistema é bruto. No giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro sorteio, 11 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto sorteio, uma S10 cabine dupla. Isso mesmo, uma S10. MS Cap, ajude e concorra. Gente, é ou não é um presentão? Já pensou? O domingo você não está fazendo nada. De repente, um presentão desse na sua garagem. Muito fácil de concorrer, muito fácil de ganhar. Apenas você comprando o título de capitalização, o MS Cap. E sorteio acontece todo domingo aqui na sua TVCHD Canal 13.1. Aqui você pode conferir se você foi o grande sortudo ou não. Está chegando aqui alguém. Não vem, Israel. Israel, é meu esse domingo. Estamos naquela câmera ali. Esse domingo é meu. Eu sinto muito. Sabe o que a gente vai fazer? Na hora de casa, o que eu falei para a senhora? Sabe o que a gente vai fazer? Se eu falo que eu vou ganhar, o que acontece, o olho gordo? Não, você não vai. Eu perguntei para ele se ele já tinha comprado. S10. Ele nem comprou ainda. S de Israel. S de Israel. S de Israel. S do quê? S de Israel. Israel. Olha, o meu número, o meu cheiro, está tudo conspirando para mim. Mas aí vem o olho gordo. Aí no ganho, nem o olho gordo ganha. Porque se o olho gordo ganha, a gente dá uma volta. É isso que é pior. Porque eu quero ganhar e ele quer ganhar. E o olho gordo fica aqui e ninguém ganha. Mas você pode ganhar. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Então, domingo, 9 da manhã tem aqui, né? Tem o sorteio aqui ao vivasso. Exatamente. Vem comigo, Natan. Posso ir também? Vem, porque a matéria que nós vamos acompanhar a partir de agora é muito triste, gente. Ah, é verdade. É o que eu falo. Eu gosto de cachorro. Já tive cachorro. Mas não sou, assim, apaixonado pelo cachorro. Mas não por isso que eu vou sair maltratando. Exatamente. Agora, gente, abandonar uma cadelinha lá no bairro Montanini com seus filhotes. Pelo amor de Deus, né? Olha que judiação. O que você espera de uma pessoa dessa? Pelo amor de Deus. Confira na reportagem. Ela está magra e muito nervosa. E não é para menos. A cachorrinha Caramelo foi abandonada ao relento junto de seus filhotes com uma semana de vida. Mãe e filhotinhos estão vivendo neste terreno baldio, nesta pequena casa de cachorro e uma caixa de papelão no bairro Montanini. A Tainara conta quando a cachorrinha apareceu na região. Foi na quinta-feira, dia 9, de manhã, na hora que eu fui levar ele na escola. Aí deixaram ela ali, no pé do poste. Aí ele ligou para mim e avisou que eu tinha deixado ela ali. Pediu para mim tomar cuidado porque ela correu atrás dele. Diz que ela era muito brava, porque ela está de filhote. Tem três filhotinhos aqui e ela é bem brava. A cachorrinha apareceu na região com cinco filhotes, mas dois sumiram. Não se sabe se foram devorados por outros animais ou que alguém possa ter levado embora. A gente não sabe se pegaram, se adotaram, se foi bicho que pegou, né? Porque aqui tem uns passarinhos que comem, né? Porque estavam bem novinhos os filhotinhos. A cadelinha e seus filhotes estão vivendo neste terreno há mais de uma semana. Toda a vizinhança já se mobilizou para ajudar aí a mãe e os seus filhotinhos. O problema é que eles estão com medo, já que vem vindo uma frente fria e ela está vivendo ao relento. Com os seus filhotinhos. Os vizinhos não conseguem abrigar mãe e os filhotes porque já tem seus pets. Mas se mobilizam para dar água, comida. Mas os cachorrinhos precisam se vacinar. Todo mundo do bairro. Tanto a gente aqui, como o rapaz ali, o vizinho de casa. Lá embaixo tem uma senhora também que está aqui todo dia, coloca água, põe ração, comida. Ela está bem tratada aqui. Acredito que está melhor aqui do que se estivesse abandonada na rua, né? Só não pode levar para casa por quê? Porque eu tenho uma cachorra grande e tenho um gato também. E o vizinho também já tem dois cachorrinhos, então fica complicado para a gente. Mas a gente está sempre cuidando dela aqui. Vale ressaltar que o abandono de animais é crime desde 1998. E de acordo com a Lei Federal 9.605, a pena é reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato. O bairro Montanini é afastado da área central de Três Lagoas com bastante terrenos baldios. E por isso, animais são abandonados com frequência no bairro, como explica esta outra moradora. É, ontem mesmo fui buscar meu filho, aí tinha gatinho que soltaram, pequenininho. Falei, que mundo é esse que a gente está vendo? E aí solta aqui porque eu penso assim, porque o bairro é longe, né? Ah, vou soltar aqui, não está nada não. Ela mesmo, quem fez isso, ele soltou ali, depois ele pegou, porque eu tenho certeza que o dono pegou e trouxe ela de volta ali. Acho que deve ter arrependido, não sei, mas dá dó. Dá muita dó, né? Que tristeza. Gente, que tristeza. Se você, é, se você tem um lar que caiba, né, essa família aí, ligue pra gente, manda mensagem que eu te dou o endereço pra você ir lá resgatar eles. Exatamente, ou se você conhecer também alguém, né, que queira. Mas é com a família completa. Ah, a família toda? É, a mãe e os três cachorrinhos. Não, mas não, tipo assim, se eu quiser um só e outro não. Coitado da mãe. Mas tem gente que não pode pegar todos. Mãe, coitado da família, né? Ah, eu sei. Mãe vai deixar a coitadinha lá? Então, uma família, tipo assim, mãe, vó, já junta tudo. Pega todo mundo. Vamos lá, eu não levo lá em casa, eu estava explicando aqui pra nossos convidados lá, minhas crianças. Fala, pega, pega. Se eu pegar, eu saio de casa. Nós somos, só de filho tem três. Lá em casa tem uma. Mais da esposa. Não cabe, se não eu pegar, né? Mas tem muita gente que quer, né, criança também gosta de cachorras. Eu sei que você pode. Isso aí. Vamos lá, dona Mari Verdana, pro Facebook. Nosso tempo tá... Olha o tempo, meu Deus do céu. Vamos de Facebook. Tem dia que não passa, tem dia que faz assim já. Não, já piscou hoje. Coloca aqui pra nós. Vai, Mari. Sueli Fernandes mandando um bom dia aqui pra gente. O Alexandre Garcia também. Boa. O Ribamar, lá direto de Macapá. Batendo ponto. Doutora Elisângela Munhoz. Bom dia, doutora. Beijo. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui sempre, viu? Adorei, viu? Esse é aquele nosso amigo lá do Uruguai, lá. Nosso amigo do Uruguai. Boa tarde. Agora ele mudou o nome. Eclif Greblionas. É. Tá bom. Mudou o nome dele. Tudo bem. Bem-vindo. Seja bem-vindo também. A Edna Oliveira, Mari. Bom dia, Mari Israel. Um abençoado final de semana pra todos nós. Mari, obrigada pela visita. Hoje... Já, final de semana? Já, amanhã já é sexta. Mas ela não trabalha amanhã? Claro que trabalha, mas a gente já tá com o pé aqui, entendeu? Não, eu pensei que ela ia folgar. Não, todo mundo trabalha. Mas olha, hoje estive lá na Bianca Variedades. Um beijo pra Edna, beijo pra toda a família. Inclusive pra Isadora. Onde você esteve? Bianca Variedades. Olha a permuta aí, diretor. A Isadora esteve aqui junto com a turminha do SESC. Veio visitar o TVC. E mamãe, traz ela de novo pra gente falar com ela. Olha a permuta rolando. Beijo. Muito obrigada. JP News. JP News. A Rejane Moreira Nunes, bom dia. E um beijo, tá? Pra você. Beijo. Obrigada. O Delivaldo Lobo, bom dia. Estou assistindo. Da onde, Delivaldo? Manda o nome do seu bairro aí pra nós, companheira. Ou a cidade que você tá nos acompanhando. A Clê de Silva também tá lá. Mari Israel, bom dia. O Flores Valdo Quirino, já tá mandando um bom dia lá pra Ana Cristina. Tá certo? Tá certo. Tudo bem. Vale tudo. Ana. Simone Lúcio Sampaio. Oi, sou a Flávia. Todos os dias vejo vocês. Eu gosto de rir. Mas eu ri, eu dou risada desse Israel e da Mari. Simone, é assim. Que bom você dar risada, porque eu aqui tenho a gastura. Aqui é zero dia de paz. Queima no estômago o que a gente fala? Gastrite. É, nervosa. Eita, doa e gorda e a gastrite. É engraçado assim a mesma coisa. A minha gastrite tá falando. Olha a gastrite como ela fala. Olha isso, gente. Muito bem, Simone. Obrigado. Andressa Lúcia, amo assistir o programa de vocês. Andressa, beijou. Beijou, muito obrigada. Acabou. Acabou. Rápido intervalo e a gente volta já com mais TVC Agora. Daqui a pouquinho tem a casa sua. Não sai daí. TVC Agora. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade. Pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival de ofertas, lojas de... Feirão imbatível diversos, de 18,99 por 13,99. Varal de chão Buenos Aires, com abas, de 99,99 por 69,99. Caixa térmica Popstar, 34 litros, de 89,99 por 69,99. As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Festival de ofertas, lojas de... Mês das mães do Instituto Visão Solidária. Adquira uma lente multifocal Clean Vision 4K e ganhe de presente um elegante óculos de sol. Preço único nas armações por 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de maio de 2024. Consulte o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Oferecimento Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa. Juntos a gente faz a diferença. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, menino do céu, quinta-feira já, hein? Parece que foi ontem que nós estávamos despedindo de sexta, já veio segunda. Olha nós de novo já às vésperas de um final de semana, hein? Além do projeto que prevê o levantamento das nascentes dos córregos aqui em Três Lagos, a vereadora Evalda Reis apresentou um outro para que Três Lagos amplie o seu projeto de arborização. Acompanhe. Preocupada com o meio ambiente e com as consequências das mudanças climáticas, a vereadora Evalda Reis apresentou também, nesta semana, um projeto de lei para que a Prefeitura de Três Lagos amplie o plantio de árvores no município. Nós pedimos dentro do nosso projeto um programa de arborização. O que se pode, o que é adequado plantar. Existe uma lei no município, hoje, que fala de certo modo, mas é preciso ampliar isso. Como eu falo das nascentes, o que você precisa fazer para que ela sobreviva? Então, está junto tanto o projeto das nascentes quanto o projeto de arborização. Hoje, você vê, tem programas federais onde tinha simplesmente um solo, mas tinha um registro de nascente, onde foi-se plantado árvore, foi cuidado, foi zelado. Hoje, lá já existe rio. Então, a importância de caminhar junto esses dois projetos para o nosso município. Apesar da Prefeitura ter um projeto de arborização em andamento em Três Lagoas, a vereadora entende que é preciso ampliar o plantio na cidade. Isso, isso, eu falo, isso é muito bom, isso precisa ampliar. E o nosso projeto fala disso, para que a população, ela tenha um conhecimento maior, que ela tenha à disposição delas, responsáveis, técnico, que ensine o plantio dessa árvore, como cuidar, como zelar. E no ano de 2009, nós criamos um projeto Semeando o Verde, Construindo o Futuro, em parceria com o Meio Ambiente e com o Departamento de Habitação. Foi um projeto maravilhoso, realizado pelo programa ABB Comunidade, de plantios de mudas nas Coabes. Violeta 1, Violeta 2, Jardim Atenas. Hoje, a gente passa por lá e vê elas crescidas, mas ali foi um projeto monitorado. Foi plantado junto com as secretarias que eu já citei, monitorado mensalmente pelas crianças, até que essa árvore, ela cresceu e teve um suporte que ali, ela caminhasse com a própria força da natureza. Então, é isso que precisa, é esse olhar. E melhorar o nosso viveiro, que hoje o prefeito zela, o prefeito cuida. Parabéns, seu Milton, parabéns, a Fabiana, que lhe faz um trabalho essencial, é ampliar, é melhorar e oferecer para um maior número de pessoas. Incentivar, né, Ana? Hoje você tem que incentivar a criança, desde ali da educação infantil, a ter esse gosto pela natureza, pela fauna, pela flora, porque nós vamos precisar muito disso. Em abril deste ano, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu Três Lagoas como uma das 34 cidades do Brasil, com gestão de excelência em arborização. O programa reconheceu 200 cidades no mundo, entre elas, apenas 34 são brasileiras, e duas em Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas e Campo Grande, como explica o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, André de Figueiredo Vilar. Esse certificado, o Tourism of the World, ele é um certificado que ele privilegia cidades que têm a melhor gestão na arborização urbana. É uma certificação internacional, né, que hoje no mundo temos 200 cidades, em 22 países, que contém essa certificação. No Brasil, nós temos 34 cidades que estão contempladas, e no Mato Grosso do Sul, somente duas, né, Campo Grande e Três Lagoas. Pela gestão da arborização que a gente tem, uma vez que a gente cumpre os pré-requisitos que o programa exige. No início desse ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou um projeto para plantar mil árvores em Três Lagoas. O ano passado, a Secretaria plantou em torno de 600 árvores no município, e esse ano a gente já entrou com o projeto Mil Árvores, né, que começou no dia 5 de janeiro, na Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, no plantio na PRF, aqui na área da PRF, onde foram plantadas 15 mudas, mas desde o início do projeto já foram plantadas em canteiros centrais 286 mudas, né, e a gente vai até o final do ano, a nossa intenção é conseguir até plantar mais do que mil árvores, né, claro, quanto mais, melhor. Por enquanto, a gente vai concentrar os esforços aqui na área da Lagoa Maior, né, na área da Lagoa Maior, com plantios de espécies nativas, algumas espécies frutíferas, pedido até do Prefeito Ângelo Guerreiro e do Secretário Mauro de Grande, que a gente plantasse algumas frutíferas também, para estar ajudando a atrair a fauna, né, para que ela retorne na área da Lagoa Maior e, né, vamos continuar depois, que terminando na Lagoa Maior, a gente vai expandir para outras áreas da cidade, Segunda Lagoa, as novas praças, creches, tudo mais. Para o biólogo, Três Lagoas é uma cidade bem arborizada. Três Lagoas é uma cidade bem arborizada, é muito quente, mas é uma cidade bem arborizada. Apesar desse calor, a gente tem bastante mudas plantadas na cidade, só que ainda estão em fase de desenvolvimento, né, mas a gente sempre pode melhorar. E o intuito desse programa, dessa certificação que a gente recebeu, é realmente isso, que a cidade, a cada vez, evolua mais, né, e que a gente consiga melhorar, que a gente consiga... Porque a árvore é um bem comum, entendeu? Não importa a língua que você fale, o país que você vive, a árvore é importante para todos, né? Vale lembrar que, nessa semana, a gente falou muito sobre essas questões ambientais também, que precisamos mudar o nosso comportamento para não sofrer tanto aí essas agressões que vêm acontecendo, chuva, estiagem, então precisamos aí ter essa postura com o meio ambiente. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC agora, porque agora chegou a hora de falarmos de geração de emprego. É, meu amigo, Mato Grosso do Sul está, ó, bombando, não é mesmo, Mari Verdam? Pois é, Israel, a indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente, se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa. Sabe como? Garantindo a renda de milhares de famílias sumatogrossenses. No dia 25 de maio, nós comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS, acreditar na indústria local é gerar oportunidades de desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Patrocínio, Suzano. Nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS, uma iniciativa do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Israel. E nesse domingo acontece o 15º leilão de gado e utilidades em prol da rede feminina de combate ao câncer. Gente, os ingressos são limitados e termina de vender amanhã, hein? Na verdade, domingo vai ter, mas não corre o risco, não. Vai, corre lá e compra. Confira. Estamos nos finalmente, né? Porque tem coisa que tem que ser feita na véspera ou no dia. Mas nós estamos trabalhando diuturnamente para receber bem os compradores, os que vão lá para esse churrasco delicioso, feito por equipe especializada nós estamos bem preparados para recebê-los e tenho certeza que quem for vai querer no próximo ano novamente. Dona Lourdes, tem já algum balanço do ano passado e a expectativa para este ano? É o ano, o último leilão não foi o ano passado, né? Foi em 22, 2022. Foi logo depois da pandemia, foi um leilão que deu 260 mil. A nossa meta para esse ano, para esse leilão que será domingo agora, é 300 a meta, mas a gente espera que atinja mais. Até porque não estamos vivendo um período de pandemia como 2022, estamos aí no mês de uma economia mais estável, as pessoas, então, podem participar, principalmente, passar um dia agradável. Vai ser um dia festivo para nós e para quem estiver lá. você quer ver que nós colocamos 350 convites à venda, em duas semanas já vendemos 80%. Lá na porta, provavelmente, nós teremos convites à venda, mas não vai ser muito também, quem chegar à tarde já não vai conseguir entrar, porque tudo nós estamos fazendo da melhor qualidade possível. Churrasqueiros especializados, a comida, o que acompanha o churrasco por pessoas especializadas, o bar que está com uma equipe que é especializada em cerveja geladinha, refrigerante. E o atendimento é aquele que você conhece da equipe da Rede Feminina e outros também. Vale lembrar que toda a renda é em prol dessa instituição que tem um belíssimo serviço, não só para a Rede Feminina, mas como para a família toda que está passando por este momento tão difícil que é o câncer. A gente atende não só o paciente, como a família também. Nós temos psicólogo, nós temos assistente social e outros profissionais. porque quando aparece o diagnóstico, a família toda fica sem chão. Então, nós temos atendimento para a família também. O atendimento aqui na Rede é por pessoas especializadas em oncologia mesmo. E nós temos uma coisa que outras instituições Rede Feminina e aí para fora que eu conheço diversas, não tem, que é o transporte solidário, que é uma coisa, é um custo alto para a rede. O que é isso? A gente pega o paciente na casa dele, leva ao hospital para fazer a quimio, uma consulta ou um retorno e leva de volta. Tem dia de ter sete pacientes para fazer esse tipo de atendimento. Mas nós nunca deixamos um paciente sem ser atendido. muito bem, dona Lourdes. Para a gente finalizar então, passa aí, faça o convite, inclusive deixe um telefone de contato para que as pessoas possam reservar ou até mesmo vir buscar aí o seu ingresso. Além de reservar o ingresso que é na Rede Feminina aqui na João Silva com a Azulei de Pérez Sabox, ainda estamos recebendo prendas, viu? Até sexta-feira às 11 horas, porque depois a gente tem que prepará-las, nós estamos recebendo e esperamos a solidariedade do trelagoense sempre para estar lá conosco, porque é maior fonte de renda da rede feminina, chama-se Leilão de Gado e Variedades. Muito bem. Família Tudo Grupo RCN Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer recortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos sete mares. Nos postos Atlantique, sete mares, maresias e maré você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de postos sete mares tudo o que você e o seu veículo precisam. Primação do MSCAP exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No MSCAP tem dinheiro na mão para a conta ficar azul e uma S10 cabine dupla só para Mato Grosso do Sul. Aqui o sistema é bruto. No giro da sorte 20 prêmios de 2 mil reais. No primeiro sorteio 11 mil, no segundo 12 mil, no terceiro 15 mil. E no quarto sorteio uma S10 cabine dupla isso mesmo, uma S10. MSCAP ajude e concorra. E aí, Maria, você sabe o presente que a gente vai dar para as mães? Não, e você, Sofia? Eu já sei, é na Verde Flora. Então vamos lá, vem! Olá, pessoal! Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para ver se dia das mães convidar vocês para presentear a sua mãe com flores com esses lindos buquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra o seu café da manhã, seu chocolate, peluchas e muito mais. E isso mesmo, pessoal? E o preço que você só encontra aqui? O endereço é Avenida Flora do Aldo Garcia 2063. E o número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. E o presente ideal para sua mãe é aqui, na Verde Flora. psicóloga, psicóloga, psicólogista e paliativista, presidente da Sociedade Brasileira de Psicooncologia Regional de Mato Grosso do Sul. Ela cuida de mulheres diagnosticadas com câncer desde 2012, após o diagnóstico da sua mãe, né? E então, ela tornou-se especialista em psicologia hospitalar pelo Hospital Albert Einstein e também em oncologia multidisciplinar na Unijales. Isso, é isso, tudo isso que você está vendo é só um pouquinho do que a Tatiana Lima é na vida dela e também na vida das pessoas que têm a sorte em tê-la no dia a dia. Tati, seja muito bem-vindo à Casa Sua novamente e a casa é sua mesmo. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade de trazer esse novo projeto e poder compartilhar com todas as pessoas as coisas lindas que têm acontecido. Nossa, muitas coisas. E hoje, gente, ela não veio sozinha, não. Como vocês podem perceber, Suelen Rocha está aqui também. ela que faz parte do livro Um Dia de Cada Vez e veio para contar um pouquinho para nós sobre este livro. Mas antes, antes de a gente começar com esse bate-papo aqui, Suelen, seja muito bem-vinda à Casa Sua e eu queria que você já contasse para a gente como é ter uma Tati Lima na sua vida. Prazer, Mari. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Olha, eu e a Tati se conhecemos numa longa data já, né? Já. Se conhecemos numa ONG que tem aqui na cidade, que na época ela era voluntária, né? E eu falo, é transformador tudo o que eu vivi e ela fez parte. Eu falo, ela faz parte do meu milagre, né? Eu sempre falo pra ela, Tati, você é a pessoa que anuncia o milagre na vida das outras pessoas. Porque, às vezes, no caminho a gente não consegue enxergar algumas saídas, algumas coisas. E eu falo, e ela nos ajuda a isso. Ela nos ajuda a enxergar, ela nos ajuda... Ela não fala, é esse caminho que você vai fazer, mas ela nos ajuda a olhar, ter outros olhos, ter outra visão, um mês de ano, toda situação. Porque o tratamento não é fácil, ele tem seus dias difíceis, mas a gente consegue enxergar e a gente aprende a viver um dia de cada vez. Com certeza. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E, Tati, conta um pouquinho desse novo projeto. Eu pude, já tive, né, a sorte de acompanhar o outro livro que ela também desenvolveu com várias autoras, com autoras, né? E agora esse novo projeto que eu fiz questão que ela trouxesse para você de casa, você que está passando por este momento, você que conhece uma pessoa que está lutando contra o câncer, tem um novo projeto, na verdade, um projeto lindo. Mostra para o pessoal de casa, Tati. Tem um projeto lindo para você. Tati, conta um pouquinho desse livro. Bom, eu falo que um dia de cada vez foi um sonho, né? Porque tive a oportunidade de participar de outros livros, e aí eu fui convidada, né, para ser a coordenadora editorial desse livro e eu reuni, eu falo que eu reuni meu time dos sonhos. Então, eu juntei 10 pacientes oncológicas e 10 psicólogas oncológicas do Brasil inteiro. Nós somos em 8 estados do Brasil representados. Olha só! E a dinâmica do livro é justamente para trazer leveza, para ajudar mulheres e ele tem o título, né, um guia de suporte emocional da mulher com câncer. Então, nós pegamos 10 temáticas que envolvem a questão do diagnóstico oncológico, as dificuldades emocionais. Então, a gente trabalha autoestima, ansiedade, relacionamento familiar, esperança, medos, incertezas. Então, são diversos temas e ela vem por duas perspectivas. Uma história de quem viveu, atravessou o diagnóstico e eu sempre falo que esse livro, ele não é um livro para a gente romantizar a doença, mas pelo contrário, é para mostrar que foi difícil, mas que é possível, né, você ter o seu emocional equilibrado, que você consiga vivenciar esse um dia de cada vez, que acho que é a premissa, né, do tratamento oncológico, é vivenciar esse um dia de cada vez. Então, tem a perspectiva de quem atravessou a doença e minhas colegas, né, psicólogas, especialistas em oncologia, trazendo ali estratégias, dicas que já são validadas e exercícios. O livro tem até uma parte que você pode escrever, refletir sobre tudo aquilo que você tem aprendido conosco, né, então tá um livro, assim, muito lindo, sou suspeita de falar, tá lindo, tá lindo. Mas tá muito especial e tem já ajudado muitas mulheres. É isso que eu ia perguntar agora, mais de mil exemplares já estão nas mãos dessas mulheres. Exato, exato, já foi uma tiragem de mil exemplares e tá tendo justamente esse movimento, Mari, de que ou é a paciente oncológica que adquica ou tá sendo um presente, né, então, sempre as pessoas me perguntam, ah, minha mãe foi diagnosticada, minha amiga foi diagnosticada, o que que eu posso, né, fazer pra ajudar, como que eu posso ajudar e o livro tem sido um presente que tem, assim, alcançado muitas pessoas, a gente já tem muitos relatos aí de transformação, é um livro acessível, é um livro que traz uma transformação pessoal e a gente tem ouvido esses relatos até de quem não tem câncer, que acabou adquirindo o livro, tá lendo sobre isso e começa a ter um movimento novo de vida. Que legal, que bacana. Agora, Suelen, conta pra gente, né, como que é participar do livro, como que é poder ajudar outras pessoas através da sua história? Olha, eu falo assim, que na verdade a gente também revivencia tudo que passamos, né, é uma visita, que eu falo, uma visita no que aconteceu e como a gente estamos hoje, né, eu sou uma paciente oncológica, esse ano faz 14 anos, tive já três diagnósticos, então assim, minha cunhada sempre falava pra mim, você precisa contar a sua história, você precisa escrever um livro, mas amanhã você tem falado, ah, é um sonho um pouco distante, né, e a Tati veio com esse sonho dela, uniu o sonho dela com o nosso, com mulheres do Brasil todo, e eu falo, acabou se tornando uma grande onda de transformação no Brasil, porque assim, cada hora a gente recebe uma mensagem, a gente recebe uma foto de alguém que tá com o livro, e alguém já chegou a falar assim pra mim, olha, leio ele todos os dias, ele virou como um devocional pra mim, e a pessoa não tem câncer. Então assim, foi isso que falo, gente, não é só pra quem tem câncer, porque são histórias reais, de mulheres reais, como a Tati falou, não estamos romantizando o câncer, nem um minuto, mas assim, é possível, a gente aprende realmente, a doença traz aquela história, você aprende a realmente viver um dia de cada vez, eu acho que a gente também acaba focando no que realmente, né, precisa, porque às vezes a gente passa muito despercebido das coisas, né, a gente dá um valor enorme em coisas que é tão mais fácil da gente resolver, e a doença traz isso, e eu falo assim, eu me revisitei, tem áreas que a gente fala, nossa, aqui precisava de mais uma coisinha, a gente chora, muito, porque, eu ainda falei, precisava ser um livro à prova d'água, nós tivemos aí quase um mês, todas juntas, né, relendo uma história da outra, então assim, é muito forte, falo o mesmo tempo, ele é cheio de força, é cheio de delicadeza, cheio de esperança, e assim, você não tem como, você não se encontrar em cada história, porque independente da situação, você já se, em algum momento da sua vida, você esteve ali em algum lugarzinho, então assim, eu falo, ele é muito transformador, transformador, eu gosto de falar aqui, meninas, que, até mesmo para nós, que estamos aqui diante da TV, né, a gente, hoje em dia, nós levamos informações dolorosas, levamos coisas, levamos informações, que a gente não queria falar, mas é o nosso papel, mas o que é mais gratificante de estar aqui com vocês hoje, é ver que tem mulheres que ajudam e que apoiam outras mulheres, porque isso é maravilhoso, a gente tem tantas notícias ruins, a Tati, você podia estar fazendo outro trabalho que não fosse esse, mas vocês colocaram no papel, né, que outras mulheres, outras vidas, possam ser transformadas, Então assim, isso é muito grato para todo mundo que nos acompanha. Agora Tati, me fala quem quer adquirir o livro, onde encontra, com quem pode retirar, porque, olha gente, tá, posso? Pode. Tá lindo, pode ir falando para o pessoal, enquanto eu vou folheando aqui. os exemplares, eles são adquiridos diretamente com as coautoras, então aqui em Três Lagoas, pode adquirir comigo, né, ou com a Suelen, é, para quem quiser encontrar, nas minhas redes sociais, papo.onco, né, é só me mandar um direct, quero livro, eu entrego na sua casa, né, a Sussu também, tem o Rocha Sussu, que ela está também direcionando os livros, ele também, Mari, pode ser encontrado em PDF, o livro digital, que tem também lá o link, já na descrição do meu Instagram, e ele também já está na Amazon, para quem tem o Kindle, né, então já pode digitar lá, um dia de cada vez, tem lá na Amazon, que a pessoa pode ter o livro digital em mãos, imediatamente. Olha, isso é muito bacana, o digital hoje é muito legal, mas eu falo que não tem nada que compara, você abrir o livro, né, e poder folhear cada página. Então, gente, esse foi o A Casa Sua de hoje, eu quero agradecer, Suelen, quero agradecer, Tati, mais uma vez, você aqui em casa, trazendo, tem mais livros que ela também, ela até trouxe aqui, deixa a gente mostrar rapidinho, que ela também participou, né, este aqui, eu pude presenciar o dia que foi o lançamento, maravilhoso, então vocês podem entrar em contato com elas. E agora, nós vamos falar, sabe do quê? De verdeflora, exatamente, verdeflora, floricultura e paisagismo, que você pode adquirir aí, buquês de rosas, cestas, né, está chegando o dia dos namorados, e a verdeflora, você sabe, que pode, que tem tudo, que você precisa lá, e também, para jardim, né, jardim aí da sua casa, jardim da sua empresa, tudo isso você encontra, neste endereço, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063, Santos Dumont, aqui em Tras Lagoas, e o telefone, você já sabe, né, 679-92-69-8451, verdeflora, floricultura e paisagismo, rápido intervalo, eu volto já já. DBC Agora Dia das Mães, dos pais, das crianças, dos namorados, Natal, nas datas mais importantes, para a sua família, o Grupo RCN, vai dar presentes especiais, para quem é tudo, para você, compre nas empresas, participantes, preencha o cupom virtual, e concorra. Próximo sorteio, é para o Dia dos Namorados, e você pode ganhar, dia 11 de junho, uma viagem, para o casal curtir, cinco noites, em Campos do Jordão, e ainda um par de alianças, além de muitos prêmios, durante toda a programação. Família, é tudo, mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. A premiação do MSCAP, exclusiva para a nossa região, e comprando você, ajuda o Hospital de Amor, de Campo Grande. No MSCAP, tem dinheiro na mão, para a conta ficar azul, e uma S10, cabine do Uplo, é só para Mato Grosso do Sul. Aqui o sistema é bruto, no giro da sorte, 20 prêmios de 2 mil reais, no primeiro sorteio, 11 mil, no segundo, 12 mil, no terceiro, 15 mil, e no quarto sorteio, uma S10, cabine do Uplo, isso mesmo, uma S10. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma, cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço Umedecido Mili, Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma, e tem até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Cicarte. Tudo por você. Hospital Cicadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. E aí, Maria, você já sabe o presente que a gente vai dar para a sua mãe? Não, e você, Sofia? Eu já sei, é na Verde Flora. Então vamos lá, vem! Olá, pessoal! Hoje eu e a Sofie estamos aqui na Verde Flora para, nesse Dia das Mães, convidar vocês para presentear a sua mãe com flores, como esses lindos buquês. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra o seu café da manhã, seu chocolate, espeluzas e muito mais. E isso mesmo, pessoal? E o preço que você só encontra aqui? O endereço é a Avenida Floral do Garcia, 2063. E o número de telefone é 35249767. Repetindo, 35249767. E o presente ideal para a sua mãe é aqui, na Verde Flora. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Muito bem, de volta com o TVC. Vamos pular no Facebook, se tem recado novo, se tem alguém lá falando. Dá tempo ainda? A gente vê se tem mais rostinhos novos. Vamos ver. Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando por agora, viu? Dona Gelinda. Marciele Fernandes, calma. Marciele. Tá bom, me perdoa. Marciele, ó, beijo para você. Seja muito bem-vinda, viu? Aqui no TVC Agora. Dona Gelinda, bom dia, Mara Israel. Mara, e hoje meu neto Luan está fazendo aniversário. Quero dar os parabéns para ele. Ô Luan, eu quero saber onde você mora. Parabéns, Luan. Eu já estou pronto. Para chegar aí nessa festa de aniversário, viu? Beijo para você, que Deus abençoe. Muitos anos de vida, viu? Dona Gelinda, dá um abraço nele aí pela gente, viu? Coisa boa. Rita Maria, boa tarde, meninas. A Rita Maria também mandando mensagem aqui. Rita Maria Tavares falando. Rita Maria Tavares. Os nossos convidados. Sua sogra? Sua sogra, olha lá. Sogra da Suelen. Um beijo, Rita, para você. Obrigada, viu? Mais, diretor? Comentários? Ela mandou parabéns, meninas. Jesus abençoe vocês. Muito bem, sendo assim, só nos resta despedir de vocês, agradecer por mais esse dia, para você que está nos acompanhando pela reprise, uma ótima noite de quinta-feira e por falar em noite, hoje promete, o Giba vai estar aqui e eu vou estar lá para acompanhar a visita do Giba e amanhã você confere a reportagem no RCN Notícias logo às 16h30 da manhã e claro, aqui no TVC Agora. Que bacana, obrigada, amigo, mais um dia, tamo junto, ó, beijo, obrigada a vocês também, tá bom? Até amanhã. Tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva qualidade a sério.